Eu vi já no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá a fim de carrozada Soca, busoca, 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 buceta, ela tá desgraçada E aí Cri-Li Cri-Li Esse é o meu filho Eu vou O... O pai Não Não, não, não Calot é o meu inimigo! Seja no frio ou no calor